A posição das fotografias nesse tempo, uma boa noite a todos. A posição das fotografias, uma boa noite a todos. A posição das fotografias, uma boa noite a todos. A posição das fotografias, uma boa noite a todos. A posição das fotografias, uma boa noite. 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 A posição das fotografias, uma boa noite.